Levanta cedo, bala da puta que eu tô pro... Fala, sapadeixo, beleza? DS aqui na voz, e hoje eu vou te ensinar a tocar forró aqui na Real Drum. Vamos ensinar o piseiro aí do João Gomes, mais no estilo do João Gomes. Mas dá pra você usar em vários tipos de forró, vou passar algumas variações aí. Eu espero que você goste. Então se você for novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like se você gostou da ideia do vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, cara, é só comentar aí, viu? Vou estar usando o meu kit aqui, esse kit você pode estar baixando no próprio app da Real Drum, beleza? Tem lá a opção pra você baixar. Então vamos deixar de enrolação e vamos pro tutorial. Simbora! A primeira variação que a gente vai passar aqui, né, como é uma parada mais pra iniciante, passa bem do básico, né, até o mais difícil ali. Então vamos lá, vamos começar com essa variação aqui, ó, se liga. Viu aí? É uma variação bem simplesinha. Isso aqui é só pra tu pegar a coordenação motora pra tu fazer o ritmo certinho lá na frente, beleza? Não pula as etapas das variações, porque senão vai ser complicado tu já fazer um negócio mais difícil, né, se você não pegou mais fácil. Então, a gente vai usar o bumbo, caixa e chimbal fechado, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui no bumbo. Tu pá, fazer isso aqui, ó. Tu pá, tspá tu. Tá ligado? Tu pá, tspá tu. Tu pá, pá, tspá tu. Tu pá, tspá tu. Tu pá, pá, tspá tu. Tu pá, tspá tu. Bem... É bem fácil isso aqui, ó. Tato, tá, tspá, tspá tu, tá. Beleza, Diego, já peguei isso aí, cara. Isso aí é muito fácil, muito simples. Já tô craque nisso aí. Então, vamos pro segundo nível, né? Isso aí foi o primeiro nível. Vamos pro segundo nível agora. É a mesma coisa. A diferença é o chimbal que vai mudar. O chimbal é isso aqui, beleza? Simbora, vai ficar assim, ó. Viu aí? É a mesma coisa do outro. A diferença é que você vai apertar mais vezes aqui. Vamos bem devagarzinho aí pra tu pegando, viu? Tu pá, tspá tu. Pá, pá, tspá tu. Pá, tu pá, tspá tu. Ó. Não tem erro. Bem devagarzinho. Tu pá, tspá tu. Pá, pá, tspá tu. Pá. Você vai fazendo bem devagarzinho aí. Não precisa ter pressa pra fazer isso aqui. Porque quanto mais devagar você for fazendo e fazendo certo, É melhor do que você já tentar fazer ligeiro aí E o negócio sair tudo errado, entendeu? Então vai fazendo bem devagarzinho. Não tem problema, não tem pressa. Já peguei essa variação aí. Já tô craque. E agora? O que eu faço? Agora vamos pra próxima, né? A próxima é a mesma coisa. A diferença é o chimbal de novo. Essa variação que eu tô te passando aqui É pra você usar ela antes do refrão da música, beleza? Pá, tspá, tspá. Pá, tspá. Eu vou fazer devagar aqui E você vai me acompanhando aí. Simbora! Vamos dificultar agora mais ainda. Que agora sim, essa variação é a que você vai usar na música. A variação com bumbo e caixa junto, tranquilo? E usando esse chimbal dessa forma. Tudo que eu te passei antes aí Foi pra você se acostumar com essa variação que eu vou passar agora. Então a variação que tá valendo, que você vai usar Vai ser essa aqui Que é a variação que você vai usar antes do refrão. Vou mostrar ela aqui como que é E vou fazer ela bem mais devagar pra você pegar aí. Tranquilo? Simbora! Meu Deus, você acha que eu vou virar e cantor? Beleza, já aprendi essa variação. E agora? E agora que você já pode tocar a maioria das músicas do João Gomes Sem ser no refrão. No caso, antes do refrão. Agora eu vou te passar a variação que você vai usar no refrão. Simbora lá! Vai ser essa variação aqui, ó. Essa variação aqui é a variação de pisadinha. É a variação mais fácil, mais simples, beleza? Se você treinar em um dia... Treinar, né? Eu tô falando pra você treinar. Se você treinar mesmo um, dois dias, você consegue pegar isso aqui fácil. Vou passar bem devagarzinho aqui E aí você vai me acompanhando aí. Essa variação é pra você usar no refrão das músicas. Deixa o like! Tamo junto! Vai começar assim, ó. Tu pá, ss, pá, tu Tá ligado? Tu pá, ss, pá, tu Pá, pá Ss, pá, tu Pá Aí repete, ó. Tu pá, ss, pá, tu Pá, pá Ss, pá, tu Pá Repete Tu pá, ss, pá, tu Pá, pá Então essa variação aqui você vai usar na parte do refrão da música. Você não precisa fazer somente com essa caixa aqui Você pode usar essa outra caixa aqui também Que fica legal também, beleza? Pra tocar as músicas do sapadão e tal Então, esse ritmo aqui é o ritmo de pisadinho Então você pode usar tanto com essa caixa do piseiro Quanto com a caixa normal de forró Beleza, Diego Já sei a variação pra tocar antes do refrão Já sei a variação pra tocar no refrão E agora a virada Eu preciso saber fazer uma virada Porque senão, né? Como é que eu vou tocar só o ritmo? É bem complicado tocar só o ritmo, tá ligado? Vou te passar uma virada aqui que tem nessas músicas de piseiro Dessa virada você consegue pegar outras viradas ali muito fácil Beleza? Vai ser essa virada aqui, ó Passar mais uma vez Vamos usar chimbal Tom 1, tom 2, tom 3 Easy flow Caixa com reverb Caixa normal do forró Kick E prato Simbora Bem devagarzinho Mais devagar ainda Mais devagar ainda Aê rapaz Agora eu quero que você treine Pra você fazer certinho E no tempo Porque não adianta nada você saber fazer isso aqui tudo E não fazer o negócio no tempo certo da música Pra você que quer aprender a tocar mais, mano E a tocar de um jeito bem mais fácil Porque tem um jeito mais fácil de tocar, cara Através das cifras Nossa, aquilo ali ajuda demais Eu queria ter aprendido assim Porque como eu não sou baterista Fica muito mais difícil, né? Ter uma coordenação motora Meu cérebro acostumar com isso A fazer uma coisa com a mão Outra coisa com a outra Nossa Até você acostumar com isso aí Leva um tempo, tá ligado? Eu demorei demais Ainda mais se você não for baterista O jeito mais fácil que tem, né, cara É através de cifras Eu gravei outro vídeo aí Que eu vou deixar no primeiro link da descrição Caso você queira aprender mais Aprender a tocar Aprender comigo Acesse aí o primeiro link na descrição Que eu tenho certeza que você vai gostar demais Assiste o vídeo que tem lá Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Deixa o like aí pro safadejo Se for novo Se inscreve no canal Tamo junto Deus abençoe cada um de vocês E falou Safadejo É nóis Eu só quero uma oportunidade Né Né